Neste episódio falaremos sobre gasolina. A gasolina tem validade em torno de uns três meses. Ao longo desse período, ela vai perdendo as suas melhores características de combustão. Nós podemos perceber isso pela cor, ela vai ficando mais preta, e pela consistência, ela vai ficando um pouco gelatinosa. Essas circunstâncias podem afetar o funcionamento da injeção eletrônica. Por isso, se a moto ficar por muito tempo parada, a recomendação é que o tanque de combustível seja abastecido com gasolina aditivada acima de sua metade, preferencialmente quase cheio. Isso porque diminuirá a exposição do combustível ao ar, portanto, à oxidação. Além disso, se o tanque de combustível estiver quase cheio, a bomba de combustível estará submersa, também protegendo-a. Ao ficar a moto por muito tempo parada, é recomendável que ela seja ligada uma vez por semana, por um tempo curto, em torno de cinco minutos. Esse procedimento visa fazer o sistema de lubrificação entrar em funcionamento, o que fará com que retentores e outros componentes se mantenham lubrificados e não entrem num processo de ressecamento. Além disso, o sistema de refrigeração também entrará em funcionamento. Mas é bom lembrar, não por muito tempo, afinal de contas, a moto está parada. Cinco minutos é suficiente. A gasolina também será parcialmente consumida, o que é bom, afinal de contas, ela não deve ficar envelhecida. Depois, quando a moto for ser colocada novamente para uma viagem ou deslocamentos constantes, traga para a nossa concessionária. Aqui na Trainfediza, nós vamos escanear o sistema de injeção eletrônica para ver se está tudo bem e, se for necessário, vamos drenar o combustível do tanque, reabastecendo-o com combustível novo. Enfim, ao deixar a moto parada, tome certos cuidados. Mantenha o tanque quase abastecido, ligue a moto periodicamente em torno de uma vez por semana por cinco minutos e, após esse período, traga-a para nós para uma revisão. Aqui na Trainfediza de Porto Alegre, nós manteremos a sua moto no melhor estado de conservação e de funcionamento. Era isso. Eu sou o Jaime Nazário e até o próximo episódio. Tchau!